Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Também mandar um bom dia especial a nosso amigo Fábio, lá de Armazém, Leandro, e nosso amigo Major, que sempre está aqui em todas as sessões. Seja sempre bem-vindo a essa casa, a esse espaço é para vocês participarem e ouvirem as propostas dos vereadores, os debates aqui nessa casa. Mas quero, de forma muito especial, parabenizar Adélia Oliveira, Silvana Alves, Quilma Cordeiro, Ana Paula Oliveira, lá do Sítio Açudo Novo, Wilson Maria do Segredo, Daniel Oliveira, meu primo lá do Gama, Germana Marques, diretora de juventude do nosso sindicato, Gorete Maria, lá do Sítio Milho Branco, e parabenizar também, de forma muito especial, a TVSBUNA, que no último domingo passado fez 13 anos de atividade, levando informações ao nosso povo do campo e da cidade. Parabéns aí, em nome de Naldinho Oliveira, parabenizar toda a equipe da TVSBUNA, que faz esse trabalho de divulgação de todo o município. Quero também, né, me solidarizar aí à família de Helene Miguel, né, que perdeu, o Sr. Helene Miguel faleceu no dia de ontem, então, o nosso voto de pesar aí a toda a família. O Sr. Helene que tem uma história lá na comunidade, né, que viveu a vida toda trabalhando no campo e uma pessoa, né, que histórica ali, um dos mais antigos ali moradores daquela comunidade, faleceu no dia de ontem, então, a toda a família, o nosso voto de pesar. Pessoal, quero também, hoje, né, antes de falar de algumas ações de governo, eu quero primeiro fazer um convite a toda a nossa população, São Betense, do campo, da cidade, para a próxima sexta-feira. Nosso sindicato estará fazendo, esse ano foi um ano, na verdade, de várias atividades, né, iniciamos lá desde o começo do ano com os mutirões sindical, visitando as comunidades, fazendo trabalho, o sindicato itinerante até as comunidades rurais. No mês de abril fizemos aqui aquela audiência pública com essa casa lotada. no mês de abril, onde o sindicato fez 60 anos de fundação. E no último dia 3 de dezembro, o nosso sindicato completou 60 anos de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. O sindicato tem muitas histórias boas, né, que tem avançado muito e melhorado a situação de vida do nosso povo com as ações diretas na base. Então, o nosso sindicato tem sido esse ponto forte, fortalecendo a agricultura familiar. Nesse sentido, nós estaremos na próxima sexta-feira, dia 8, e aí fica aberto o convite a todas as populações do campo, da cidade, para que possam participar conosco desse dia importante, um dia todo de atividade. Pela manhã nós estaremos, a partir das 9 horas, fazendo a abertura da Feira da Agricultura Familiar. Também vamos ter, durante o horário da manhã, assinaturas de contratos, de projetos do banco, tanto para o Nafo Semiado, para o Nafiá dos assentamentos, para o Nafo Semiado também dos assentamentos, assinaturas também de contratos do Agroamigo. Também vamos ter a apresentação cultural, com o nosso amigo Jair Ossim, lá do sítio em Poeira, vai estar vindo com a sua equipe lá, tocar a sofona, para animar toda a festa durante o horário da manhã. Também vamos ter, no horário da manhã, uma apresentação de reisado, do grupo de reisado, lá do sítio Tamanduá. E também vamos ter algumas ações, como limpeza de pele, corte de cabelo masculino e feminino, manicure, ventosa. Então, são várias ações que a gente vai estar ofertando para os nossos agricultores e agricultoras que passarem, e também para a população geral que passarem lá durante a realização desse evento, que será o dia todo. Nós tínhamos uma programação até as nove às dez da noite, mas infelizmente não vamos poder ir até as dez, porque vai ter a missa na igreja às sete e meia, então a gente não quer atrapalhar a missa. Vamos finalizar ali, no máximo, sete horas, nós finalizamos todo o evento. Mas desde já fica aberto aí o convite para que toda a população participe. Isso no horário da manhã. No horário da tarde nós vamos ter a apresentação cultural com o Zaninha. Vai estar lá tocando sanfona para animar o período ainda da Feira da Agricultura. A Feira da Agricultura, ela segue o dia todo. Também vamos ter a apresentação de reisado do sítio Mano Soba, lá da Mano Soba de Soares. Vai fazer a sua apresentação. Vamos ter também sorteio de vários prêmios. É importante que o associado leve sua carteirinha, porque o sorteio vai ser para os sócios. Claro que a gente quer que toda a população participe, mas o sorteio vai ser exclusivamente para os sócios. E é importante que leve sua carteirinha para poder receber a senha, para concorrer aos prêmios. E a partir das quatro horas da tarde nós estaremos fazendo a abertura política com as falas dos nossos prefeitos, secretários de agricultura, os parceiros também, Banco do Nordeste, IPA, Adagro, Banco do Nordeste, Garanhuns. Então, todos os parceiros nossos estarão presentes nesse momento. Os deputados talvez não possam estar, porque vão estar no encontro nacional lá do PT em Brasília, mas a assessoria e o chefe de gabinete vão estar vindo para representados. Mas desde já fica aberto o convite para que vocês possam participar desse momento histórico. Nós vamos fechar o ano aí, se Deus quiser, com um grande evento para toda a nossa população do campo. Então, fica aí o convite aberto. Além de algumas homenagens às pessoas, a outros presidentes que passaram pelo sindicato, que tiveram sua parcela de contribuição para que hoje o sindicato funcionasse como está funcionando. Teve uma história no passado e a gente vai estar homenageando todas essas pessoas. Também homenageando os nossos parceiros, porque sem parceria a gente não consegue avançar. Enfim, vai ser um dia de muita festa, de muitas comemorações para toda a nossa população. Então, desde já, deixo aberto o convite a todos que desejarem participar. Mas, aproveitando esse finalzinho de tempo aqui, quero primeiro agradecer a secretária Dalma, ao prefeito Alexandre Bateté, por ter colocado mais um médico aqui para fazer o atendimento no ambulatório. Era apenas a doutora Michelle e a gente sabe do atendimento que ela faz com as famílias, com muito carinho sempre com o nosso povo. Mas a gente via uma necessidade de ter mais atendimento, ter outra pessoa que pudesse ofertar atendimento para as famílias. E fiz essa indicação. O doutor Ivaldo está atendendo dois dias por semana aqui no ambulatório. Isso vai ajudar muito também. E quero desde já agradecer a nossa secretária Dalma, ao nosso prefeito Alexandre Bateté, por ter atendido o nosso pedido. E também quero parabenizar o prefeito e o nosso secretário de assistência social Martoni. Se eu não me engano, amanhã vai ter a inauguração da cozinha coletiva, que também foi uma indicação minha, solicitando naquele tempo ao secretário, que era Edilazo, que hoje é superintendente da Codevast, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Social. E naquele momento eu fiz a indicação solicitando que fosse instalada aqui no município a cozinha coletiva, que ia ofertar naquele tempo 300 refeições diárias. E essa cozinha coletiva já está sendo pronta. Se eu não me engano, a inauguração vai ser amanhã, mas em breve vai funcionar e vai estar ofertando 300 refeições diárias às famílias que tanto necessitam aqui do nosso município. E tem realmente necessidade, que passam por dificuldades, que vai estar sendo beneficiada. Então parabéns aí e agradeço a vocês por atender o nosso pedido. Ao governo do estado que está liberando aí essas refeições, mas que foi uma indicação nossa aqui do nosso mandato. E também quero dizer que, assim, muitas coisas a gente pode apontar como positiva, além de, para não repetir as falas dos demais que já falaram, mas a semana passada foi um dia de muita alegria para o nosso povo do campo, porque foram vários equipamentos que chegaram, os meninos esqueceram de falar, mas que vai ajudar muito o nosso povo do campo. Aqueles três tratores só sabem o quanto vale um trator para o agricultor quem não tem R$ 180 para pagar uma hora de aração de terra. Então esses tratores, os outros equipamentos, a máquina que chegou, tantas coisas que vieram nessa gestão, através do prefeito Alexandre Batetech, que não se cansa de buscar, de destravar muitas coisas que estavam lá travadas, mas se não tiver articulação política, se não tiver quem corra atrás, a coisa não funciona. E o que a gente vê em Alexandre é coragem de correr atrás, de ter articulação política com todos, com os deputados de vários segmentos, e isso ajuda muito na hora de correr atrás. Então parabéns Alexandre, o caminho é esse, contem sempre com o nosso apoio, tenho certeza que a gente vai seguir firme aí, e pelo que a gente tem visto, para o prefeito Alexandre Batetech, é uma reeleição praticamente já consolidada pelo que ele tem feito pelo município de São Bento do Uno. Então estamos juntos e firmes nessa luta, um forte abraço a todos e vamos em frente.